Está precisando de uma peça, de um acessório, de olho para o seu carro, de um capacete novo para andar com segurança na sua moto? A AutoZone é o caminho certo e com promoções muito especiais para você, não é mesmo? Exatamente, lembrando de chegar nas férias, final de ano, vamos revisar os veículos e deixar para viajar com segurança, com a família, né? Começando hoje? Começando com proteção para o seu veículo, na verdade, o roubo de step, de rodas tem aumentado muito. Trava é uma guardia, original de montadora, tá? Para o step, a partir de R$109,95, para as rodas, a partir de R$169,95. Bateria também? Bateria Duralax, marca própria da AutoZone, são 18 meses de garantia, só na AutoZone você vai encontrar apenas R$249,95. E óleo? Óleo Lubrax SJ 2050, galão com 3 litros, apenas R$27,95. Tudo isso e muito mais você encontra na AutoZone, endereço, Vinícius? Com certeza, o endereço Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 4329, o telefone 2358-3443. É, AutoZone. Vem pra cá.